Fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Playacanji. Dessa vez estarei trazendo aí a pedido do kamikaze, um dos inscritos aqui do canal, o macro de Potion do mouse Razer, que é o mouse que eu utilizo. Esse mouse aqui é o mouse M719 RGB. O primeiro passo que você vai fazer, você vai vir aqui no site, após você estar com o seu mouse em mãos aí, aqui embaixo você vai conseguir ver o modelo do mouse e também na caixa que ele chegou aí para você. Então você vem aqui no site oficial da Red Dragon, você vai digitar o modelo do seu mouse, no caso o meu é M711. Vai arrastar aqui para o final aqui. Vai baixar o software e instalar esse software. No caso o meu já está instalado. No caso é este daqui. Após instalar o macro, o software, ele já vai automaticamente se conectar com o seu mouse, porque é um software desenvolvido pela fabricante do seu mouse. Você vai vir aqui, por exemplo, eu tenho esses botões aqui laterais, no caso é o botão 5 e 6, eu vou utilizar o botão 5 aqui. Vou criar um macro, vou vir aqui em macros. No meu caso eu já tenho o macro criado aqui, mas eu vou editar esse macro aqui de baixo para você entender como é que... Beleza, eu estou aqui com o macro. Eu vou colocar aqui um delay aqui, por exemplo, de 20, que é o que deu muito certo para o servidor onde eu estou jogando, mas você pode ir testando alguns delays, colocar mais rápido. Quanto menor o número, mais rápido ele vai botar. Quanto maior o número, mais devagar ele vai botar. Então, isso é o intervalo da sequência de vezes que o seu mouse vai, como se estivesse teclando o seu mouse QWE para você. Então, você vai testando o delay conforme a sua internet, conforme o lag do seu servidor, conforme o delay do seu servidor, aliás. Então, isso aí é relevante. Você tem que ir testando, mas a forma de criar é essa. Beleza, o que deu certo no meu servidor é 20, o que eu jogo, aliás. Então, eu vou colocar para gravar aqui. Vou digitar aqui, W, E. Beleza. Acertei OK. Eu vou desmarcar essa opção de looping aqui, porque se eu colocar a quantidade de vezes que eu quero que ele faz o looping, eu tenho que marcar essa caixinha. Mas como eu quero que repita de forma interrupta, sem limites, então eu vou colocar aqui. Vou apertar aqui OK. E vou dar um aplicar. A barrinha vai carregar. Essa configuração, esse macro foi aplicado a esse botão lateral, que corresponde ao botão 5 do meu mouse. Beleza, deixa eu fazer um teste aqui para ver se está funcionando. Vou apagar isso aqui. Se eu apertar o botão do lado, aqui para você ver. Apertei o botão aqui do lado, olha lá. QW, QW. Vou fazer um teste agora na prática lá no servidor. Por exemplo, estou aqui com o meu DL. Se eu apertar as teclas, QW, seu pot vai correr. Mas se eu apertar aqui, olha, e segurar, está vendo o meu potinho correndo lá? Eu fico com as mãos livres. Eu seguro o potinho aqui, o mouse aqui. E com a outra mão eu posso mudar as skills, posso fazer o que eu quiser. Olha. Soltei o mouse. Parou o potinho. Apertei de novo, olha. Foi dessa forma que você vai fazer o seu macro. Então, kamikaze. O vídeo está aí, como prometi. Desculpe pela demora. E se você que é inscrito aqui no canal, se é mesmo até você, kamikaze. Se tiver alguma dúvida, quiser precisar de alguma dica aí, é só me chamar nos comentários que eu estarei trazendo para você. Valeu, muito obrigado e é nóis. Tchau. Tchau.